Oi, gente! Tudo bom? Bem-vindos ao meu canal do YouTube, que é um canal delicioso, gente! E nesse finalzinho de tarde, vou fazer uma coisa que vocês vão ficar loucos, não vão entender nada! É um pavê real de banana, gente! É muito gostoso! É delicioso! Vamos os ingredientes aqui, ó! Olha aqui, ó, gente! A gente vai precisar do quê? Banana! Olha aqui, bem pertinho, câmera, por favor, câmera! É isso mesmo! Olha, maisena, baunilha, canela, açúcar refinado e açúcar granulado, gente! Creme de leite, biscoito maisena e, ó, leite! Vamos começar! Eu já vou ligar aqui o fogo, tá certo, gente? Para a gente fazer logo... Cadê? Cadê? Para a gente fazer logo a calda caramelizada, que vai ser uma coisa deliciosa! Tá certo? Câmera-man, por favor, venha cá! Venha cá, aqui, ó, para a panela! Isso! Vamos começar uma xícara de açúcar, gente, tá? Para vocês! A gente vai mexer aqui, espalhar bem... Daqui a pouquinho vai estar uma coisa deliciosa, tá? Eu já espalhei na panela toda, tá bom? E daqui a pouquinho a gente vai, ó, mexer tudo, tá certo? Vamos lá comigo! Vamos lá, gente! Bom, o açúcar refinado já está caramelizado! Agora vamos colocar a banana para caramelizar! Hummm... Olha aí! Aos pouquinhos, viu, gente? Olha que coisa bonita! Baixa bem o fogo, isso! Coloca as outras! Olha aqui, tá quente, viu? Hummm... Você se lembra que na nossa receita tem o creme de leite, gente? É! Olha! Tem o creme de leite, hein? Agora eu vou colocar um pouquinho desse creme de leite aqui, ó! A metade dele, tá certo, gente? Mais um pouquinho! Isso aqui vocês não podem imaginar o que é, minha gente! É uma coisa deliciosa! Deliciosa, gente! É muito gostoso! Mais perto aí, câmera! Mais perto, câmera! Mais perto! Isso mesmo! Que gostoso, viu, gente? Pronto! Agora apagou o fogo, a gente vai tirar essa banana daqui, tá? Tá caramelizada! Hummm... Que cheiro gostoso! Com creme de leite! E não lave a panela, viu, gente? Porque agora a gente vai bater tudo num liquidificador, tá bom? Os outros ingredientes! Pois é isso, gente! Banana caramelizada! Hummm... Vamos começar agora? Bom... Vai pegar uma colher não muito cheia, ó... Da banana caramelizada, tá? Esse aqui já dá, olha... Tá vendo, gente? A gente vai colocar dentro de um liquidificador, tá bom? Vou colocar aqui... Agora... Três xícaras de leite! Eu vou colocar nesse caneco aqui, então você põe duas somente, tá bom, gente? Isso fica tão gostoso, gente! Vocês não podem imaginar! É uma coisa... Agora aqui, ó... Meia xícara de açúcar... Vou colocar aqui... Não se preocupe, porque não vai ficar muito doce, não, viu, gente? Que eu já conheço... Aqui, ó... Meia xícara de creme de leite, tá bom? Aqui, então, ela pertinho... Isso! Agora aqui, gente, ó... Cinco colheres... De sopa de maisena, tá? Pra cá... Isso, olha... Tá tão gostoso, ó... Agora é só, gente... Agora, ó... É só bater e já foi... Tá certo? Vem aqui pertinho... Bateu um pouquinho... Bateu um pouquinho... Terminou de bater... Colocar a baunilha, gente, tá? Essência de baunilha... Uma colherzinha aqui e já foi... E bate só mais um pouquinho... Ó... Fechão, fechão gostoso, gente... Ótimo... Lembra daquela panela que eu disse assim, ó... Não lave a panela... Vem cá, câmera, por favor... Isso, bem fechão aqui, câmera... Agora, gente... Ótimo... A gente vai despejar... Olha... Tudo que estava dentro do liquidificador e mexer... Sem parar... Tá, gente... Você vai ver como vai ficar isso aqui... Olha aí, gente... Tá vendo? Esse é o ponto... Mas perto da câmera, por favor... Esse é o ponto que a gente tem que chegar... Para esse creme, tá? Tá bom? Agora... A gente vai despejar aqui, ó... Aqui pertinho, câmera, por favor... Isso, obrigado... Nossa, tá quente, viu? Ó... Pega uma concha assim e coloca aqui... Olha... Espalha bem, gente... A gente vai começar a formar as camadas, tá? Vamos montar o prato... Isso você pode fazer todo dia... Para receber seus convidados em casa... Pronto, gente... Já dei a camada... E vamos forrar com biscoito, ó... Biscoito de maisena... Tá vendo, gente? Isso aqui é para a criançada... Para receber seu convidado... As crianças vão ficar loucas... Olha a cor do caramelo dessa calda, gente... Hum... Que bonito... Tá vendo? Eu já estou babando, né? Entendido? Para colocar a banana... Vai espalhar a banana, viu, gente? Vai espalhar a banana... Espalhar a banana todinha... Olha... Espalhar a banana... Tem que espalhar todinha ela, viu? Espalhar bem isso mesmo... Olha... Agora, o biscoito por cima. O biscoito por cima, gente, rapidinho. Isso aqui. O mais gostoso é agora, né, gente? Ah, eu tô louco pra dizer que esfrei logo. Isso vai pra geladeira, gente. Olha. Calma agora aqui, ó. Agora bem caldo, gente, viu? Bem pertinho, camaramã. Eu quero que as pessoas fiquem sonhando. Porque o nosso canal é assim. Nosso canal é delicioso. É só acessar o nosso canal, gente, que vocês vão aprender coisas maravilhosas aqui. Viu? Oi, gente. Estamos aqui finalizando a última camada do creme, tá certo? Olha, gente, que loucura é essa? Olha. Tá vendo? Aqui mais uma camada de banana. Vai espalhar um pouquinho. Lembrando, gente, de uma coisa importantíssima, tá? Cameraman, por favor. And my beautiful face. Olha, gente, olha o que eu tô brincando, né, gente? Ó. Ele vai pra geladeira de quatro a seis horas, tá certo? Vamos cobrir agora com canela. Olha, gente, deixa eu dar umas umas arrumadinhas, gente. Fica bem bonitinho, né? Isso. Pra você receber seus convidados em casa. Receber seus primos, seus amigos. Tá vendo, gente? Vamos lá. Canela, viu, gente? Rápido, peraí. Olha. Faltou canela. Faltou canela. Não tem problema, não. Não vou mostrar a marca, não, viu, gente? Ah, gente, desculpa, viu? Mas acontece, né? Faltou canelinha, mas eu vou aqui, ó. A gente vai colocar ele todo, tá? Olha que coisa deliciosa. Ah, gente, câmera, vem aqui, por favor. Meu rosto, câmera. Isso mesmo. Pois é isso, gente. Aqui, ó. Pronto. Pra vocês. Pra vocês, tá certo? Olha que delícia. Gente. Gente, veja que coisa louca. Marcelo, por favor, Marcelo. Gente, aqui é assim. Aqui a gente faz gostoso. Então, vem fazer gostoso comigo. Vai pra geladeira e daqui a pouco a gente volta pra experimentar. Foi! Eee! Chegou o grande momento, minha gente, de experimentar o pavê real de banana. Após seis horas na geladeira, está pronto aqui, ó. Geladinho. Gostoso. Gostoso. Vamos ver aqui, Marcelo? Vamos lá. Olha, gente. Olha, gente. Sem medo mesmo, viu? A diferença é que aqui você faz gostoso comigo. Vem fazer gostoso comigo. Momento muito especial, gente. Olha aqui, gente. Olha. 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 Gente, o que é isso? Ave Maria. Hum. Hum. Olha. Isso é bom, viu, gente? Isso é bom. Gente, isso aqui. Hum. Essa banana caramelizada com esse biscoito. Gente, sem palavras. É muito gostoso. É muito gostoso mesmo. Então, ó. Se gostou, dá um like. Me segue. Chama seus vizinhos, sua família, todo mundo, tá? Dá um like no sininho. Não mexe no sininho. Aperta o sininho. Trim, blim, 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 blim. Sabe por quê? Todo dia tem uma receita nova para você. Então, quando o sininho tocar, você vai ver que é delícia a gente alocotinho. Espero vocês. Um beijo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.